Acredite no poder do seu talento. Eu estou aqui com o professor Romulo Silvestre e ele vai falar melhor para nós sobre um super concurso de redação que vai acontecer. Ele vai descer direitinho. Eu quero te convidar a ouvir com bastante atenção o que ele tem a nos dizer. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. E, de antemão, eu gostaria de também reforçar o chamado para os alunos do Colégio Pro Campus de até 15 anos para poder participar do concurso de redação promovido pela União Postal Universal, que aqui é representada pelos Correios. E isso aí. Ele quer fazer esse convite para você porque a redação, ela traz muitos benefícios, né, esse professor? Para os nossos alunos. Certamente, porque a redação, sobretudo aquelas de caráter argumentativo, elas meio que espelham as opiniões de mundo, as opiniões sociais construídas dentro do texto das usões que o aluno tem. Então, apesar da temática ser, que a gente esqueceu até de falar sobre escrever sobre o seu herói, ele vai ter que articular as ideias, ele vai ter que apresentar bons argumentos do porquê ele está escolhendo determinada pessoa, x, y, para ser o seu herói. Além de ser um exercício também de cidadania. Então, gente, esse concurso de redação que vai acontecer, ele é um concurso a nível nacional, é isso? Estadual. E internacional. E internacional. E esse concurso, você disse que os alunos até 15 anos podem fazer? Podem fazer, eles podem se inscrever no site dos Correios, lá tem o regulamento direitinho. Então, são três etapas. Vão ser selecionadas três redações a nível estadual para poder concorrer a nível internacional. E se esse aluno que tem destaque nessa única redação, ele pode ir para a etapa internacional. E a escola, além de receber um troféu, receber um certificado, o aluno também sai premiado com uma boa quantia de 10 mil reais. Olha, gente, não é só porque é 10 mil reais, não, né? Mas é porque a redação em si, ela traz muitos benefícios. Mas que também os 10 mil reais já vão ajudar a, com certeza, dar uma melhor educação. E aqui no Colégio Pro Campus, o aluno, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai saber investir bem esse prêmio, né, professor? Com certeza. Até porque, como eu falei de início, a redação é um exercício de cidadania. Você escrever é você pôr as suas impressões de mundo, da sua sociedade, no seu contexto histórico. Então, eu penso que os alunos não devem escrever só porque a escola incentiva, só porque a escola pede. Eu acho que eles deveriam fazer esse exercício de argumentação constantemente, serem mesmo, exercer seu papel de indivíduo enquanto cidadão dentro do texto. E aqui nós temos uma grande motivação também, que é a Academia Juvenil de Letras, né? Onde nós temos os nossos alunos que todos os anos lançam os seus livros e que já são motivados, desde o início do ano, a ter esse movimento de sair de si. Porque eu creio que a redação também é um sair de si, né? Você pensar, você argumentar, você procurar a melhor maneira de expor aquilo que está dentro de você, né, professor? É uma catarse. Quando eu falo catarse, é uma... Como o próprio nome sugere, é você se expurgar, é você se livrar de tudo aquilo que a gente está sentindo por meio das palavras. Afinal, literatura é isso, a redação é isso, é esse processo de autoconhecimento. Porque, às vezes, você escreve uma coisa e você não tem vontade de dizer para uma outra pessoa. Você escreve e você... Poxa, eu sou isso, eu sou isso. E é uma expressão de si, não deixa de ser. E, como eu também falei, é um exercício de cidadania, porque você vê todas as impressões do seu meio social, do seu meio cultural, está ali, no teu texto. E o tema desse concurso de redação esse ano? Você já citou um pouco nisso, mas fale um pouco mais para nós desse tema. Tá. O tema da redação é você escrever sobre um herói. Sobre o seu herói de infância, sobre uma pessoa que você tem como herói, e por que você escolheu aquela pessoa, aquele personagem, enfim. No ano passado, é importante dizer também que o nosso país levou o segundo colocado a nível internacional com a Luna, do Rio Grande do Norte. E o tema da redação era... Imagine que se você pudesse escrever uma carta e essa carta pudesse viajar no tempo. O que você diria sobre esses leitores? Então, o nosso país, ele é vice-campeão e já ganhou também outras etapas. E, enfim... Vamos ver se dessa vez sai aqui alguém do ProCampus, né? Já que estão também encaminhados por nossos professores e que esses nossos alunos gostam bastante de escrever, porque eu sou testemunha disso, gente. Então, deixe aqui o seu convite para os nossos alunos, reforce para eles essa experiência de escrever uma carta para o seu herói, né? Gente, seguinte, procurem a coordenação, vocês que se interessarem, façam. Não pensem que é só porque é um concurso. Não, escrevam. Porque escrever é você pôr, é você se mostrar. Então, procurem a coordenação, façam a inscrição. Na próxima semana, nós vamos ter duas aulas práticas para aqueles que vão fazer o concurso, que desejarem fazer o concurso. E, novamente, está aberto o convite. Gente, não deixem de fora. Participem. Então, é isso aí, gente. Convidamos vocês a participar desse concurso de redação. Vem ser ProCampus. Vem ser ProCampus.